Centro de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, calorão, uns 40 graus eu acho, nada pra fazer, dá uma voltinha pra testar a moto, fiz uma manutenção geral nela em casa, vamos ver se tá boa, se não vai se desmanchar andando. Essa semana eu tirei pra dar um trato nas minhas motos, na XT o que que eu fiz? Eu lubrifiquei os rolamentos das rodas dianteira e traseira, troquei pastilha de freio traseira, troquei fluido de freio traseiro, troquei fluido de freio dianteiro, pastilha dianteira eu não troquei porque tá nova ainda, limpei o filtro de Arcaene, Lubrifiquei a balança traseira, troquei o óleo, troquei o filtro, troquei o fluido de radiador E eu acho que era isso né, deu uma lavada geral nela bem boa E já nessa pedereca aqui o que que eu fiz? Troquei o fluido de freio dianteiro, troquei a pastilha dianteira, troquei a lona de freio traseira, lubrifiquei os rolamentos de roda, lubrifiquei a caixa de direção, lubrifiquei os cabos de acelerador e embreagem Troquei o kit relação, fiz uma geral né, desmanchei a balança traseira, tudo, troquei o óleo Vai tia, pode ir Uma geral, ai comprei um par de pneus novos que não chegaram ainda Então como a gente não tem destino pra ir, vamos ali na remarra Vê se já chegou a nova Phaser, dá um confere, a Phaser é uma moto que eu adoro né, sou apaixonado É a Phaser e essa XTZ aqui, a 125 Embora eu tenha motos mais potentes, são motos que me marcaram, que eu tenho um carinho, a XTZ e a Phaser Vamos ali ver, coleguinha, quanto é que tá custando Olha ai, chegamos na Yamaha Será que vai custar os 20 mil que o pessoal tá falando, que vai custar o preço de MT-03 Olha, o Phaser 600 A gente mete Saindo da concessionária hein Ah cara Vim olhar a Phaser, ele não tem disponível ainda E eu continuo sem nada pra fazer, acho que eu vou lá zedar o Eletro Boy Vou rodar 55 quilômetros só pra mentir um pouco pro Eletro Falou 314.3 quilômetros dividido por exatamente 9 litros 34.9 de média Tá bom, tá valendo A motinha aí tá tomando pau direto na rodovia, 100 por hora, 110 Aí ela bebe mesmo E a gasolina véi, 4 reais e 35 centavos aditivada Vamos embora que tem um carro a gás abastecendo, ele é meio cago de merda de carro a gás Por que que a gasolina é tão cara véi? Já pararam pra pensar? Ai, porque o Brasil é corrupto, não sei o que, uma roubadeira É! É! Mas não é só isso né, aí é só superficial São vários fatores né, o primeiro É que a Petrobras detém o monopólio né, ou seja, só ela extrai petróleo, só ela produz gasolina Entendeu? Então não tem concorrente Se tivesse a Shell, a Texaco, outra marca que extraísse petróleo aqui Eles iriam vender mais barato, com certeza, ia ter uma concorrência Pra vender a Shell, a Petrobras teria que baixar o valor Outro assunto, outro ponto é o seguinte É caro, porque tem quem pague né, a gasolina pode estar 5 reais, olha aí Quantos carros na rua, o pessoal anda, o pessoal não para de andar de carro Não para Outra questão também, o governo aumenta e sobe o preço Porque ele usa a Petrobras como uma reserva, né, uma garantia Ou seja, quando o governo tá sem dinheiro, o que que ele faz? Vai lá, aumenta a gasolina Aí ele arrecada de todo mundo um pouquinho Todo mundo paga a conta Né? É que nem tu tem um cheque especial no banco Tá na merda lá, acabou teu dinheiro, tu vai lá e tira um saldo a mais É foda isso aí, né? Ah, e por que que a Petrobras vende gasolina barata pra fora e pra cá ela vende caro? Pelos mesmos pontos anteriores Porque aqui ela detém o monopólio, né? Enquanto lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai ela concorre com outras petrolíferas Então ela é obrigada a praticar um preço Vai tio, vai embora Vai embora Com esse caminhãozinho aí O bom dessa luva aqui é que ela é fluorescente Então os caras acabam enxergando Que nem se fosse um sinal de alerta Aí esse é o ponto, né? Eles não tem concorrente Aí eles tocam no cu do brasileiro É uma pena, né? Ah, o que me irrita dessa moto é isso aí Olha aí, ó Dá pra ultrapassar a porcaria de um caminhão O troço demora 20 anos pra ir lá Mas não dá pra reclamar, né? Porque ela é uma moto urbana Tô enfiando ela na rodovia aqui de trouxa, né? Que nem os caras ficam reclamando da Phaser 250 Ai, porque a Phaser Agora ela vem com o tanque 14 litros E continua sem sexta marcha Cara, a moto é urbana, velho Pra tu ir voltar pro teu serviço 14 litros tá mais que bom, meu Se tivesse 10 litros Tava mais que bom Dá pra tu ir voltar pro serviço quantas vezes? A moto faz 30, 35 litros Ah, mas não tem sexta marcha Pra que sexta marcha, velho? Pra quê? Só quem tem moto com seis marchas Sabe a merda que é ficar caminhando Olha aí a AMG É uma bosta que ela tá ficando de marcha toda hora O bagulho é torque Bota a quinta ali e retoma De 40 a 140 A Phaser roda em quinta marcha Isso que é legal Pega uma CB Twister aí Bota uma sexta marcha a 40 por hora Nela pra ver se ela retoma até a 140 Ferramentas gerais Vou chegar aqui e comprar um silicone spray Pra passar nos plásticos da moto e tal Tem um silicone que é a melhor marca que tem, cara Na internet, aliás Nas lojas aí Tá 35 30 reais Uma latinha de spray Eu achei no site da ferramentas gerais Por 15 Tá muito barato Vou comprar, vamos ver qual é que é Olha o lombão Ah, peraí que vai sofrer Eu sou que nem mulher, né, cara Não perco uma promoção Não posso ver a palavra promoção E aí as peças que eu quero Eu também quando eu tô em promoção Acabo comprando mesmo sem precisar Que nem o Eletro Boy Ela agora começou a vender kit relação Meu, o preço do cara é muito barato Acabei comprando pra essa moto Um kit relação sem nem precisar de tão barato que era A XT-660 também Tava com o kit relação Kit relação Tava com as pastilhas boas Comprei porque vende barato demais Não dá pro cara recusar Bagulizada, não rolou Não rolou o spray Tá 28 reais ali Quase o preço das outras lojas A vendedora me disse que O preço barato é só na internet mesmo Mas em compensação Olha o que eu comprei WD-40 Bah, esse aqui é show pra tu conservar a moto Passa por tudo aqui assim Não enferruja nunca a moto Paguei 28 reais por meio litro Geralmente tá 32 A latinha de 300ml Então com essa compra valeu Chegar em casa eu vou comprar no site mesmo A lata de spray silicone Falou então Valeu Vamos lá no Manda Letrinho Ver se ele tem mais algum Black Friday de peças de moto Vamos lá no Manda Letrinho